Seguimos com o nosso Cidade, olha, e o Gabinete de Gestão Integrada de Afundamento dos Bairros se reuniu hoje à tarde com os moradores da região de Flechal de Cima, no bairro de Bebedouro. A reunião aconteceu após o expedido dos moradores e representantes da associação da região. Vamos então convocar o repórter Alan Garcia, que traz pra gente informações, ele deu uma passada lá na reunião, o que é que nós temos de fato, de concreto, dessa reunião. Alan, mais uma vez, boa noite. Oi, Edson, boa noite pra você e a todos que chegam agora ao Cidade Alerta. Então, essa reunião, que foi uma proposta, um pedido dos moradores, foi exatamente pra pedir uma ajuda para a Prefeitura de Maceió na tentativa de solucionar problemas causados pela ausência, tipo, de serviços públicos, também com a saída de mercadinhos. Ou seja, tudo aquilo que teve que sair daquelas regiões, mas moradores permaneceram. Permaneceram numa região que antes era bastante abastecida e que agora não tem nada. É o que eles chamam de uma ilha. Vivem tipo numa ilha, vamos imaginar assim, né? Sem nenhum tipo de serviço. Então, os moradores procuraram a Prefeitura pra pedir ajuda, pra começar a pensar em soluções desses problemas. A gente vai ouvir a entrevista que eu fiz com o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada, que relatou como é que foi essa reunião e o que é que vai ser feito daqui pra frente. Vamos assistir. A reunião foi muito produtiva. Primeiro, pela unidade das associações. A federação criou essa unidade e vem aqui com pleitos concretos e viáveis. A Defesa Civil, ela já fez o seu trabalho, ela detectou principalmente em um dos pontos que eles estão questionando, que é a questão dos flechais. Flechal de cima, flechal de baixo e as quebradas. Um ilhamento social. E é isso que nós vamos debater. Nós estamos marcando para o dia 22 de setembro uma grande movimentação de escuta daquela população pra ver qual a sua real intenção, se é uma realocação, se é uma revitalização, ela pode ser feita. E a partir dessa escuta, a Prefeitura encampar também todas as possibilidades pra que isso seja feito. Sobre esse isolamento social dessas regiões que estiveram aqui representadas, o que é que o GGI já tem pensado pra tentar minimizar esses efeitos? Então, nós fizemos já o mapeamento de todas as áreas. Verificamos que realmente, no caso dos flechais e quebradas, existe um ilhamento, que é diferente do isolamento. Ela tira toda a condição social de conviver lá. Falta vários equipamentos, falta postos de saúde, comércio e tira uma condição básica do ser humano que é o convívio social. Isso já foi detectado, isso já foi laudado pelo órgão competente, que é a Defesa Civil, e foi encaminhado também aos órgãos signatários do acordo com a mineradora Braskem, para que seja incluído no plano de realocação. Então, as tratativas estão sendo feitas. Os entes legitimados, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensorias Públicas, estão se reunindo. E agora, a parte legítima também da Prefeitura vai se reunir com a parte legítima, que são as associações, para debater com a população o seu melhor destino. Vocês viram aí, portanto, que é esse ilhamento social. Não dá pra viver numa localidade onde não há serviço, seja o público ou seja também os serviços de um mercadinho, de uma loja. E é assim que os moradores, principalmente do Flechal de cima e de baixo, estão vivendo neste momento. A gente vai ver agora a fala de um dos representantes que traz esses pedidos, esse pedido de ajuda, de melhorias, para a gente entender ainda mais a necessidade da urgência desse serviço. Vamos ouvir. É uma data emblemática para nós, que fazemos as associações do Bom Parto, de Bebedouro, do Mutange, da Gruta do Padre e do Pinheiro. Por quê? Porque desde o início desta luta, nós estávamos praticamente caminhando cada um por um caminho. E hoje nós resolvemos unir forças e buscar, junto à Prefeitura, que virou uma parceira nossa, para que venhamos a vencer algumas barreiras que ainda existem no problema dos quatro bairros, cinco bairros que estão afetados. Que barreiras são essas? São as barreiras de realocação de zonas que ainda não foram incluídas dentro do perímetro, onde as pessoas estão vivendo praticamente morrendo diariamente, elas estão socialmente acabadas, fisicamente e psicologicamente abaladas. E nós buscamos agora trazer um pouco de tranquilidade junto com a Prefeitura. Estaremos ingressando do MPF também, que é um parceiro nosso também. E, graças a Deus, temos as portas abertas para que venhamos, junto à Braskem, compor uma mesa que venha a discutir e resolver, não só discutir. Porque discussão sem resolução não há sentido. Que venhamos a, no caso dos flechais, que entrem as duas ruas restantes e as quebradas. Porque, queira ou não queira, já não existe vida, segurança ou coisa parecida. Para que também venha a entrar, no período de realocação, no perímetro de realocação, a beira da lagoa, porque está, existem fissuras detectadas pela interferometria, que não foram ainda admitidas. E que esse bairro, por exemplo, Pinheiro, uma bela horizonte, que um lado saiu, o outro não. Então, essa junção hoje das associações, e hoje encampando com a Prefeitura, batemos o martelo na data de dia 22 de setembro de 2021, para um evento na Praça Lucena Maranhão, onde chamaremos a população dos flechais, para que tenham a informação e o máximo possível de participação, tanto da Braskem, que será convidada, como do Ministério Público e da Força Tarefa, para que dali possa sair uma resolução, ou o início de uma resolução, que venha a sanar, pelo menos, essas pendências. Bom, então está aí, essa reunião marcada, para agora, setembro, onde vão estar presentes, pelo menos, essa é a ideia de todos os envolvidos nessa história. Poder Público, a empresa e também os moradores. Edson, pela primeira vez, os representantes desses cinco bairros se uniram para tentar lutar, para tentar conseguir resolver esses pontos que ainda estavam em aberto, e que eles não sabiam, não estavam sabendo, mais ou menos, encontrar uma solução. E aí, agora, estão nesse caminho. Claro que a gente vai acompanhando, porque atinge muita gente. Então, vamos ficar de olho também. Eu volto com você.